Olá, meus amigos e amigas, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal Neudos Numismática Mundo das Moedas, quinta-feira, 18 de março de 2021, hoje vamos falar da moeda de 10 mil reais do período de 1889 a 1930 E mais, 19 moedas que valem até 409 mil reais, assista até o final para saber quais são as 19 moedas Vamos deixando o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos conteúdos relacionados ao mundo das moedas numismática Interagindo conosco nas redes sociais Período político da República Velha de 1889 a 1930 Período político, a primeira República Brasileira se estendeu desde a proclamação da República Em 15 de 11 de 1889 até a Revolução de 1930 Que depois do décimo terceiro e último presidente da República, Washington Luiz Padrão monetário, mil reais de 1833 a 1942 O mil reais foi oficializado em 8 de 10 de 1833 através da lei número 59 Assinada no segundo período pela regência Trina durante a menor idade de D. Pedro II Mil reais passou a designar a unidade monetária e reais os valores divisórios Limitação de circulação nacional, origem Casa da Moeda, Rio de Janeiro Informação técnica da Moeda de 10.000 Rés, 1889 a 1930 Número da causa, KM Hashtag 496 País Brasil Denominação 10.000 Rés, ano 1889 a 1921 Período Rés da República, 1889 a 1942 Tipo de moeda, circulação normal Composição ouro 0.917 Tipo de bordo serrilhado, formato redonda Alinhamento moeda 180 graus Peso 8.965 gramas Diâmetro 22.5 milímetro Espessura 1.60 milímetro Anverso, busto representando a república e a liberdade com o barrete frígio, circundada e separada por filete, pela inscrição República dos Estados Unidos do Brasil, e era entre estrelas Reverso, armas nacionais com a inscrição ordem e progresso, acima e o valor facial, abaixo, nos francos duas estrelas, separando a legenda e o valor Informação de conhagem da Moeda de 10.000 Rés, valores de catálogo 2020 Para não estender o vídeo, vamos falar apenas do ano e conhagem Ano de 1889, 4.182 conhagem Ano de 1892, 2.289 conhagem 1893, 4.1895, 306 Apenas conhecidas, 4.1896, 383 1897, 421 1898, 206 Raridade, nenhum exemplar conhecido 1899, 238 1901, 111 1902, 1 Será que existe mesmo? 1903, 391 1904, 541 1906, 572 1907, 875 1908, 689 1909, 1069 1910, 186 Segundo Cafarelli, só na CMB 1911, 137 1914, 969 1915, 4.314 1916, 4.720 1919, 526 1915, 526 1921, 2.435 1922, 6 Raridade, mas existe oito Segundo Cafarelli 19 moedas que valem até 409 mil reais Valores de catálogo 2020 São 409 mil reais Conforme tabela anterior Total 19 moedas Valores em reais MBC 235 mil Soberba 311 mil e 800 E Flor de Cunho 409 mil reais Se você tem algumas dessas moedas Deixe seus comentários Boa sorte Muito obrigado Por ter nos acompanhado Até aqui Não esqueça de deixar o seu like É muito importante Para o canal Assim, o YouTube entende Como conteúdo relevante Inscreva-se E ative o sininho Para ser notificado De novos vídeos E nos acompanhe Nas redes sociais Na descrição do vídeo Há os links Para interagir conosco Um grande abraço Aos inscritos No canal Nildos Numismática Deus abençoe a todos